A loira e a morena estavam trabalhando, aí a morena virou pra loira e falou assim Ai, eu tô tão cansada hoje, preciso de folga, quer saber? Vou dar uma de louca aqui. Aí tinha umas, tipo umas ferragens, umas coisas assim no teto de enfeite, né? Ela colocou a perna pra cima e ficou com a cabeça pra baixo. Aí o chefe chegou e falou assim, o que você tá fazendo aí, menina? Com as pernas desse jeito aí pra cima, com a cabeça pra baixo no teto? Você é doida? Aí ela falou, você não tá vendo? Eu sou uma lâmpada. Aí falou, ah, você tá precisando de folga. Pegou e falou, vai embora. Aí ela catou a bolsa, colocou do lado, deu um sorrisinho pra loira, né? E foi embora. Daí a loira pegou a bolsa dela também e virou as costas e foi embora. Aí o chefe falou assim, ô, bota aqui. Uma dá de louca aí, pendurando o teto, dizendo que é uma lâmpada. Aí você, o que você tá indo embora? Aí a loira falou assim, você acha que eu vou trabalhar no escuro? Ha, 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 ha